A Rosângela é dona de um brechó e veio até o primeiro bazar da paróquia São Sebastião para comprar roupas para revender. Muito bom o bazar aqui, dá para comprar bastante coisa e ainda ajudar o pessoal da igreja também. O bazar acontece no salão da paróquia São Sebastião de terça a sábado. Nós temos roupas novas, roupas usadas, temos roupa infantil, roupa também para adulto, temos sapato e toda a arrecadação que nós estamos recebendo, nós vamos usá-la em prol da paróquia São Sebastião. O bazar da paróquia São Sebastião conta com roupas masculinas, femininas e também tem roupas para crianças, tudo com preços acessíveis para ajudar a igreja. Nós estamos nesse tempo de pandemia e é um dos recursos que nós estamos usando para manter em dia os nossos compromissos financeiros da paróquia São Sebastião. Venham conferir, venham comprar, qualquer peça é R$ 3,00 e deixo aí o meu agradecimento e reconhecimento da sua participação e colaboração conosco no primeiro bazar da paróquia de São Sebastião.